Fala pessoal, tudo certo? O que eu quero falar com vocês é o Anácio André para mais um vídeo para o nosso canal e hoje eu quero trazer para vocês aqui uma informação, eu comprei há pouco tempo, acho que uma semana, duas semanas atrás esse jogo aqui, que é, opa, deixa eu mostrar aqui, mostrei a contracapa, Fallout 3 da Bethesda, eu comprei esse jogo para jogá-lo mesmo para saber como é que é esse mundo de Fallout, já que no dia 10 de novembro vai sair um novo Fallout, Fallout 4 parece que vai ser extraordinário e o pessoal já vem comentando aí que Fallout 3 também é muito bom, um dos melhores jogos já lançados e eu fiquei curioso, adquiri, é um jogo usado, foi baratinho, lá no centro de Belém, a capital do Pará e está aqui, eu vou trazer umas primeiras impressões para vocês e assim que eu zerar o jogo, eu acho que não vai ser logo porque disse que o jogo é muito grande, mas assim que eu zerar o jogo, deixa eu mostrar agora a contracapa para vocês olha só, algumas informações em inglês aqui, aqui está a capa para vocês verem também e vou mostrar as primeiras impressões do jogo, algumas informações sobre a jogabilidade e tudo mais, os gráficos e assim que eu zerar, eu acho que não vai ser como eu falei, não vai ser logo, porque o jogo parece ser grande também todo RPG é assim, mas logo que eu zerar, eu coloco aqui para vocês o que é que eu achei do jogo, tá ok? Então é isso, esse vídeo é só para mostrar mais esse jogo aqui que eu adquiri e espero que você esteja gostando do nosso canal, eu espero mesmo que o que a gente fizer aqui venha ser do seu agrado então um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu, tchau!